A palavra é economia. Você já parou para pensar que a luz do sol chega em praticamente qualquer lugar do planeta? Mais do que isso, você acredita que é possível transformar essa luz em energia elétrica para usar de graça? É com uma placa instalada por profissionais especializados no telhado da sua casa que isso pode se tornar possível. Uma alternativa para a maioria das pessoas que depende da energia elétrica, mas não aguenta mais arcar com os gastos e um aumento constante na conta de luz. O trabalho da Insolar é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a gente fazer uma visita ao cliente para fazer uma vistoria. A segunda etapa faz parte do levantamento da necessidade, onde a gente solicita para o cliente uma conta de energia para fazer um dimensionamento para atender a demanda específica para aquele usuário. A empresa do Giuseppe é composta por uma equipe de engenheiros capacitados e especializados em projetos e instalações de sistemas conectados na rede, em residências e indústrias. Os profissionais da Insolar são todos preparados para essa atividade específica. É lógico que o assunto é um assunto muito novo. Então, o que nós temos feito? A gente tem ido atrás de profissionais da área de energia elétrica, trazemos ele para dentro da nossa casa e damos um treinamento específico para essa atividade. O sistema de aquecimento solar contribui para a geração de energia, reduzindo o consumo de energia elétrica. Desta forma, você terá um desconto na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentou isso por lei em 2012. A relação custo-benefício é um assunto fantástico. Por quê? Porque você investir em energia solar é diferente de você fazer uma piscina em casa, de você comprar um carro. Então, é importante você quebrar esse paradigma para que você tenha o conceito de energia solar como um negócio e não um luxo. E se depois dessa reportagem, você se animou com os benefícios de ter energia solar em casa, o especialista reforça as vantagens para investir nesse projeto. A geração de energia solar fotovoltaica nos traz alguns benefícios. Um primeiro benefício é a não emissão de gás carbônico na natureza. Um segundo benefício é a economia na conta de energia. Um terceiro benefício é o retorno sobre o investimento que varia de 4 a 5 anos e você pode usufruir do sistema por 25 anos ou mais. Música 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 Música